Eu sei quantas vezes Tentaram puxar o teu tapete Para não te ver, prossegui Mas Deus quando separa ele, unge, ele protege E o inimigo não pode impedir Tentaram te derrubar, mas Deus te levantou Tentaram te humilhar, mas Deus só te honrou Tentaram te fazer chorar, mas Deus chegou E te fez sorrir, irmão, de novo E quem tentou te derrubar, não conseguiu Quem tentou te humilhar, já resistiu Quem tentou te fazer chorar, atrás voltou Porque você é a menina dos olhos de Deus O teu Senhor Você foi marcado pra vencer Você é mais que vencedor Quem te escolheu, nunca perdeu Na batalha o general é o teu Senhor Você foi marcado pra vencer Podem até tentar te parar Mas há uma promessa, meu irmão Deus te prometeu Que vai te abençoar Tentaram puxar o teu tapete Para não te ver Não pode prosseguir Mas Deus quando separa Ele Unge, Ele protege E o inimigo Não pode impedir Tentaram te derrubar, mas Deus te levantou Tentaram te humilhar, mas Deus só te honrou Tentaram te fazer chorar, mas Deus chegou Tentaram puxar o teu amor Tentaram puxar o teu amor E quem tentou te derrubar, não conseguiu Quem tentou te humilhar, já resistiu Quem tentou te fazer chorar, atrás voltou Porque você é a menina dos olhos de Deus O teu Senhor Você foi marcado pra vencer Você é o mais que vencedor Quem te escolheu, nunca perdeu Na batalha o general é o teu Senhor Você foi marcado pra vencer Podem até tentar te parar Mas não é uma promessa, meu irmão Deus te prometeu e vai te abençoar Tentaram te derrubar, mas Deus te levantou Tentaram te humilhar, mas Deus só te honrou Tentaram te fazer chorar, mas Deus chegou E eu te peço, só queria pão de novo E quem tentou te derrubar, não conseguiu Quem tentou te humilhar, já resistiu Quem tentou te fazer chorar, atrás voltou Porque você é a menina dos olhos de Deus O teu Senhor Você foi marcado pra vencer Você é o mais que vencedor Quem te escolheu, nunca perdeu Na batalha o general é o teu Senhor Você foi marcado pra vencer Poder até tentar te parar Mas a alma promessa, meu irmão Deus te prometeu e vai te abençoar Vai te abençoar Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar